Estamos de volta com respostas de questões da Universidade Estadual de Goiás. Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos nos dedicar a responder quatro questões da edição do vestibular que aconteceu agora no começo do ano de 2022, ou seja, a última edição. Então, lembro a vocês que aqui na descrição nós temos o link para o PDF das questões, nós temos também o link dos outros vídeos de Respondendo Questões da Universidade Estadual de Goiás. Então, dá uma corrida depois de assistir esse aqui para conferir os demais. Nos demais também existe o link para PDF das questões que foram trabalhadas, beleza? Bem, antes da gente começar o nosso ritual padrão, se você é novo ou é nova por aqui, boas-vindas mais que dadas, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Pega papel e caneta, baixe o PDF, porque você já sabe, é hora do estudo. Então, vamos lá, agora já no vestibular do início do ano, então. O primeiro vestibular de 2022. Vamos para a primeira questão do dia. As proteínas que ingerimos são desmontadas no sistema digestório em suas unidades constituintes conhecidas como aminoácidos. A fenilalanina é um aminoácido de abundante disponibilidade nos alimentos. Esse aminoácido é convertido em outro aminoácido, a tirosina, por ação enzimática da fenilalanina hidroxilase, a PHA. Pessoas com uma condição denominada fenilcetonúria, PKU, apresentam deficiência de PHA e, consequentemente, fenótipo de vômito, irritabilidade, tônus muscular aumentado, reflexos musculares intensos e sequelas neurológicas. Vamos então para a pergunta. Vamos lá. Sobre o caminho metabólico envolvido na PKU, verifica-se. O que acontece na fenilcetonúria? A. A doença metabólica decorre do elevado consumo enzimático da fenilalanina hidroxilase. Não. A doença metabólica ocorre porque o organismo não consegue produzir a fenilalanina hidroxilase. Então está errado. B. A reduzida catálise da fenilalanina causa impregnação de ácido fenilpirúvico no sistema nervoso central. O que acontece? Como eu não tenho a PHA para transformar a fenilalanina em tirosina, eu vou formar um subproduto que é o ácido fenilpirúvico. E esse ácido dentro do sistema nervoso central, ele é neurotóxico. Por isso eu tenho problemas neurológicos em situações de fenilcetonúria. Tá? Ok. Tá correta. Mas antes da gente confirmar, vamos ver as demais. C. A fenilcetonúria é tratada pela indução do catabolismo na fenilalanina pelo organismo. Não. A fenilcetonúria é tratada por dieta no qual não se consome fenilalanina. Ponto. Tá? Não existe um outro tratamento. É literalmente dieta restritiva. D. O fenótipo é causado pela ausência do anabolismo de tirosina nas células do fígado. Não. Porque seria, na verdade, a catálise da fenilalanina, não o anabolismo da tirosina. Tá errado. E é o excesso de fenilalanina advém da síntese reversa a partir do substrato de tirosina. Não. O excesso de fenilalanina advém do consumo e não conseguir metabolizar esse aminoácido, dando o subproduto que é o ácido fenilpirúvico. Então, temos aqui a alternativa B como alternativa correta. Beleza? Vamos para a questão 6. Pensando que são oito questões selecionadas, quatro no primeiro vídeo e quatro nesse. Questão C. 6. Muitos dos fenômenos característicos do crescimento e da diferenciação em plantas são induzidos e regulados por hormônios vegetais, que conceitualmente são substâncias orgânicas, produzidas em uma célula ou tecido, que atuam como mensageiras químicas, modulando os processos celulares no local de síntese ou em outras partes da planta. Na atualidade, utilizam-se com frequência os reguladores vegetais, compostos naturais ou sintéticos, que exibem atividade biológica no controle do crescimento e no desenvolvimento das plantas e têm proporcionado melhorias no sistema de cultivo de diversas culturas agrícolas. É literalmente um tratamento hormonal para plantas. Quando os reguladores vegetais são aplicados em plantas, apresentam ações similares aos grupos de hormônios vegetais. Um dos objetivos principais da aplicação de bioreguladores em culturas agrícolas é a promover o rápido desenvolvimento inicial das plantas, favorecendo a utilização do solo pelas raízes e o desenvolvimento foliar. Gente, se eu estou colocando hormônio na planta, é para ela crescer mais. Vamos pensar quando a gente fala do hormônio em gado ou do hormônio em frango. Existia, assim, hoje é proibido, apesar da gente saber que ainda acontece, existia esse tratamento hormonal, se aplicava o hormônio no gado e nas aves, para que elas crescessem mais rápido, pudessem chegar num tempo de abate mais rapidamente e, além disso, tivessem mais carne. Essa é a ideia, é literalmente potencializar a ação hormonal para conseguir uma maior produtividade. Quando eu leio a A, promover o rápido desenvolvimento inicial da planta, favorecendo a utilização do solo pelas raízes e o desenvolvimento foliar, eu estou buscando um aumento da minha produtividade e um menor tempo de cultura. Está completamente coerente. Eu fico com a A. Vamos ver o restante. B. Atuar na inibição completa da biosíntese dos hormônios vegetais, agindo diretamente no armazenamento dos vacúolos dos diferentes órgãos da planta. A ideia não é inibir os hormônios vegetais, a ideia é potencializar. Eu estou botando mais hormônio. A planta vai continuar produzindo seus hormônios normalmente, Então, não tem inibição de biosíntese de hormônio aqui, não. C. Inibir a vantagem competitiva das plantas não desejáveis ou, em relação ao estresse ambiental, impedindo a absorção de água pelas raízes do caule. Gente, não é isso. O que acontece? Se eu cresço a minha planta mais rápida e ela ocupa o solo mais rapidamente, eu dou menos espaço para herdas daninhas, vamos dizer assim. Então, eu não estou inibindo vantagem competitiva contra plantas não desejáveis. Eu estou melhorando essa vantagem competitiva. D. Aproveitar os recursos ambientais, como água, nutrientes e radiação solar, de forma eficiente, inibindo a síntese de hormônios vegetais pelas plantas. De novo, eu não estou inibindo. Quando eu desenvolvo mais rapidamente as folhas e as raízes, eu estou, sim, aproveitando mais os recursos ambientais. Mas eu não estou inibindo o vegetal de produzir hormônio. Isso está errado. É. Favorecer a diferenciação de tecidos permanentes e meristemáticos, que ocorre nos estados iniciais de desenvolvimento da cultura. Eu não estou favorecendo a diferenciação desses tecidos. Eu estou potencializando a ação dos tecidos. Principalmente quando eu falo de um rápido crescimento, eu estou falando muito mais de uma potencialização dos tecidos, da ação desses tecidos, do que da diferenciação. Então, também está errada. Vamos ficar, então, com a alternativa A. Próxima questão. Questão 7 aqui. Gosto bastante dessa questão. Em animais, o sistema neural e hormonal estão envolvidos na coordenação e na regulação de diferentes funções. A célula nervosa recebe e transmite com rapidez e eficiência o impulso nervoso. A figura apresentada é um esquema dos neurônios pré- e pós-sinápticos, das sinapses dopamínicas em condições normais. A transmissão de impulsos nervosos nessa sinapse sofre ação da cocaína, um narcótico estimulante de sensação do prazer e motivação. Por outro lado, a cocaína causa dependência, sendo associada com estados de paranoia, desnutrição e morte. Temos aqui um texto da Sônia Lopes, grande autora de livros de biologia. De verdade, gosto muito. Então, temos aqui neurônio pré-sináptico, as vesículas de dopamina, o neurônio pós-sináptico e os receptores de dopamina. Beleza? Uma ação de sinapse normal. A gente vai voltar para essa figurinha daqui a pouquinho. Sobre o mecanismo de ação da cocaína na sinapse, verifica-se que ela A. Impede a ligação entre a dopamina e os receptores pós-sinápticos. B. Bloqueia o descarregamento de mais dopamina na fenda sináptica. C. Cessa o desencadeamento do potencial de membrana pré-sináptico. Cessa o desencadeamento do potencial de membrana pós-sináptico. E. Bloqueia a via de retorno da dopamina para o neurônio pré-sináptico. Vamos entender como que funciona aqui, tá? A dopamina vai ser liberada aqui na fenda sináptica e vai se ligar aqui ao receptor. Ela vai gerar um impulso nervoso no dendrito, vai gerar uma reação nessa sinapse. Depois que ela faz isso, ela retorna para essas vesículas. Ela volta para o neurônio pré-sináptico. Isso é o funcionamento normal dessa sinapse. A dopamina vai, liga-se ao receptor do dendrito e volta então para o axônio do neurônio pré-sináptico. Ponto. Simples. Certo? O que vai acontecer quando se tem o uso de cocaína? Esse retorno, ele é interrompido. E a ação da dopamina nessa região, nesses receptores, ela acaba sendo prolongada. Porque ela não retorna, ela fica disponível exatamente nessa fenda sináptica. E ela continua a estimular os receptores de dopamina. E continua então gerar reações do neurônio pós-sináptico. Continua então como se fosse aquela sensação de prazer prolongada. Tá? É exatamente o que a gente vai ter aqui. Tá bom? Então, é o retorno dessa dopamina para o neurônio pré-sináptico, para o axônio do neurônio pré-sináptico, que acontece. Tá? Por esse motivo, a gente tem exatamente esses fatores que estão aqui. Tá? Que ele fala aqui. Sensação de prazer e motivação. É essa repetição da ação da dopamina naquela sinapse. Tá bom? Então, olhando para as nossas alternativas, tá? A gente fica então com a alternativa E, que é bloqueia a via de retorno da dopamina para o neurônio pré-sináptico. Beleza? Nossa última questão. Uma questão de genética. E uma questão que todo mundo fica com o pé atrás, porque é de frequência gênica. E é engraçado, porque esse tema voltou a cair, apareceu nos dois últimos Enems. A gente tem que começar a ficar atento aí com esse equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tá? Ele voltou a aparecer e estava completamente esquecido. Então, atenção aqui. Essa questão, ela parece difícil, mas ela não é. Pesquisadores em um campo descobriram uma população das aves marinhas isoladas em uma ilha. Nas anotações feitas por esses pesquisadores, constavam as seguintes informações. A população estimada de 12 mil indivíduos, vamos deixar isso claro aqui, sendo... 3.600 homozigotos, asão-asão, homozigotos dominantes. 6.000 heterozigotos e 2.400 homozigotos recessivos, asinho-asinho. Todos os tipos possíveis de cruzamento estavam ocorrendo, embora sem registro de mutação ou seleção com fatores evolutivos. Ele só está dizendo que a coisa está acontecendo aqui, de acordo com a primeira lei de Mendel, beleza, é isso que nós temos, tá? São esses os alelos que nós temos, asão e asinho, ponto. Mediante os registros desses pesquisadores, constata-se que... A. A frequência genotípica corresponde a 100% da alélica. B. A população se encontra em desequilíbrio gênico. C. A frequência de indivíduos asão-asão é igual a 0,1. D. O total de alelos nessa população é de 15.000. E. A frequência do alelo asão é de 55%. Como que a gente vai resolver isso aqui, e é uma maneira bastante fácil. Eu tenho 12.000 indivíduos. Eu tenho um par de genes, certo? Então eu tenho dois alelos sempre em cada fenótipo, em cada genótipo. Se eu tenho 12.000 indivíduos, cada um tem um par de alelos, eu tenho 24.000 alelos, tá? Eu já invalido isso aqui, ó. Cadê? Cadê? Dos 15.000? Cadê? Tem uma que fala aqui, ó. Cadê? O total de alelos nessa população é de 15.000. Não, não é de 15.000, tá errado, é de 24.000. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho 24.000 alelos, certo? 24.000 alelos nessa população. Eu tenho 24.000 genes nessa população. Vamos lá. 3.600 são homozigotos dominantes. Então 3.600 possuem dois alelos azão-azão. Então, vezes dois vai dar 7.200. Então, 7.200 azões. Certo? 6.000 são azão-azinho. Então eu vou somar isso aqui com 6.000 azão. Tô fazendo só do azão porque eu tô procurando o azão no caso aqui, né? E agora vamos fazer com o azinho. Eu tenho 6.000 azinho. E tenho aqui 2.400 azinho-azinho. Isso aqui então vai me dar... Deixa eu baixar essa tela aqui pra poder usar outro espaço, tá? Isso vai me dar então aqui 13.200 alelos azão e 8.000... Eu acho que eu tô fazendo conta errada. Não, é isso mesmo. Tá? 8.400 azinho. Aqui é vezes dois. É por isso que tá fazendo a conta errada. A matemática não é o meu forte. Aqui, deixa eu até apagar. Vamos lá. Aqui é vezes dois. Igual acontecia lá que dá 4.800. Tem que dar 24.000 isso aqui, pô. Pera aí. Tá? Então, nesse caso aqui... Eu tenho... 10.800 azinho. Certo? Isso é o que eu tenho aqui, tá? Desculpem o errinho de matemática e tal. Bem, isso é o que eu tenho aqui. As frequências genotípicas ele já me deu, né? Eu tenho a frequência de azão, azão, a frequência de azão, azinho e a frequência de azinho, azinho. Né? Esses dados eu consigo aqui observar, até até mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, tá? Vamos voltar aqui pras alternativas. Então, a frequência genotípica corresponde a 100% da alélica. Não. Não, porque eu tenho uma frequência alélica diferente de uma frequência genotípica que não existe. Se eu tivesse todos os indivíduos azão, azão ou todos os indivíduos azinho, azinho, beleza. Mas não é o caso. Tá errada a... A população se encontra em desequilíbrio gênico. Não há nenhum desequilíbrio aqui. Até a gente tem esses valores muito próximos aos valores da primeira lei de Mendel. Então, pode esquecer. A frequência de indivíduos azão, azão é igual a 0,1? Não. É a 0,3 como a gente observou nos nossos dados aqui. Já diferenciamos a D, né? Já falamos que são 24 mil alelos, não 15 mil. Vamos ver a E até. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 24 mil, que é o número que eu tenho. Vou dividir 13 mil, que eu estou falando aqui do caso do azão, tá? Pra cá. E eu vou observar que isso vai dar pra mim 0,55, que é igual a 55% da frequência do alelo azão alternativa E. É assim, pra fazer essa questão, o que você precisa fazer? Você não vai usar aquela fórmula clássica da frequência, porque ele já está te dando as frequências genotípicas, né? Então, 0,3 do azão, azão, 0,5 do azão, azinho e 0,2 do azinho, azinho. Então, você vai ter que simplesmente expor, como eu fiz aqui, todos os dados que a questão lhe fornece. No momento que você expõe todos esses dados, você vai testando cada uma das alternativas e vai chegar, então, a alternativa correta, que a alternativa é. É uma questão mais trabalhosa, mas não é uma questão, assim, tão difícil. As que apareceram no Enem com essa temática foram bem mais complicadas, tá bom? E essas, então, foram as quatro últimas questões da nossa resolução das edições anteriores da Universidade Estadual de Goiás. Se você vai prestar esse vestibular, eu desejo a você boa sorte. Se prepare bem, ainda há tempo de dar aquele sprint final. Pode contar comigo, porque eu vou com você até a vaga chegar. Pode ter certeza disso, tá bom? Deixo aqui, antes de me despedir, as nossas redes sociais, o arroba Renologia no Twitter, no Instagram e no TikTok, sempre com dicas extras pra vocês. Também a dica do nosso Articulando Renologia, o podcast desse canal, que aumenta o repertório, visa aumentar o repertório de vocês, principalmente pra encarar uma boa redação. E deixo também o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.